Que bobo fui, que bobo fui, fui me apaixonar pelos falsos carinhos. Hoje sou feliz, tenho um verdadeiro amor, trata-me com carinho, beija-me com calor. A base do Diegoide, ela é um encanto, ela é um ator, seus lados sorrindo, excesso mesmo de amor. O excesso mesmo de amor, o excesso mesmo de amor. Nesse balanço viaja muita gente pra frente, mora? Diz que joga os programadores discotecários, todos jovens do Brasil. As menininhas super avançadas, bacanérrima, e minha namoradinha vai nesse caranjo. Balanço legal, olha a brincadeira, olha, olha, olha. Que bobo fui, que bobo fui, fui me apaixonar pelos falsos carinhos. Hoje sou feliz, tenho um verdadeiro amor, trata-me com carinho, beija-me com calor. Na base do Diegoide, ela é um encanto, ela é um ator, seus lados sorrindo. R.R.S. R.S. Buria Mufofo. R.S. 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 E essa receita meio do dia, amor, por favor Arroja!